Avança, esse é o Ceará. Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. É luz, é calor, que vem do coração. Cuidar de cada cearense, essa é nossa missão. O povo que vive aqui, confia no trabalho pra avançar. Pra cantar alto e dizer, eu tenho orgulho do Ceará. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará. Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar. A gente cuida pra avançar, esse é o Ceará. Abraça a nossa gente, isso é muito Ceará. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Governo do Estado, cuidar das pessoas. Amém. Muito bem, 19 horas e um minuto em Fortaleza, 19 horas na nossa grande calcaia, um excelente terça-feira para você, dia 15 de agosto de 2023. Agradecendo a todos vocês que estão na audiência nesse momento, vocês que participam, que nos acompanham com nossas páginas parceiras, tanto no Facebook como no YouTube. Quero agradecer a todos vocês que vêm dando feedback de como está a nossa transmissão, nossas lives. Vocês que nos acompanham todos os dias, que nos acompanham aqui na nossa programação na TV Diário Metropolitano. Lembrando que essa semana, amanhã, não, quinta-feira, dia 17 de agosto, temos a estreia do programa do meu amigo Ricardo Silva. O Ricardo Silva que vai estrear o Podpop, que é o podcast popular, vai trazer várias pessoas aqui para conversar conosco, para conversar com ele, no caso, debater vários assuntos. É um podcast popular, como o próprio Ricardo fala. Quero agradecer também aqui nossos amigos, parceiros de sempre, que colaboram conosco, com nossa iniciativa, a Loca Braz, rastreamento veicular, segurança integrada também. Também tem a Mnet, a internet ultra-veloz, a internet que é a nossa internet aqui, do nosso estúdio. A Mnet, a melhor internet da região. E hoje, recebendo este amigo, este amigo, este colega de imprensa, ele que é uma grande liderança do nosso município, é um cara polêmico, e hoje a gente recebe aqui, ele, o grande Regis Galego, repórter do jornal Calcaia. Seja bem-vindo, Regis, boa noite. Boa noite, De Silva. Estar aqui é um grande prazer, agradecer a Deus, em primeiro lugar, dessa oportunidade, aqui no Giro Metropolitano. É muito bom estar aqui com você, e nós estamos aqui para fazer um belíssimo programa. Certo, Regis. O Regis, que é uma das personalidades que mais roda por Calcaia, a todo momento, o Regis e o Otávio, do jornal Calcaia, estão pelas ruas, e é um cara que conhece bastante o nosso município, principalmente por ser o cara que roda em todo o nosso território. A primeira pergunta, Regis, que eu quero te falar, quero te fazer nesse momento, como é que você analisa, como cidadão, como o cara da imprensa, e como o cara político que você é, como nós sabemos, você tem uma forte atuação política. Como é que você vê a administração do município de Calcaia, a administração do prefeito Vitor Valim, neste momento? D. Silva e amigos que nos acompanham aqui no giro metropolitano, a gestão Vitor Valim é complicada, ela é voltada mais para as pessoas ricas, para os amigos do prefeito, porque a periferia hoje está abandonada. Essa é a realidade, a periferia abandonada, as escolas cheias de problemas, a escuridão, a infraestrutura está em uma situação muito difícil, e nós não temos um gestor, e a gente também tem um quadro de secretários fracos. Sim, então, no seu ponto de vista, o quadro de secretário, o secretariado do prefeito, a prefeitura, não colabora com a administração, nesse caso. Na realidade, D. Silva, quem manda é o prefeito. Eu acho que fraco é o prefeito, porque quem manda no secretário é o prefeito. Sim. Já era para ter mudado, inclusive, em várias sessões, na Câmara Municipal de Vereadores, eu já vi até o líder do prefeito pedindo para trocar secretários, lembra? Sim, sim, é corriqueiro. No caso, foi o secretário de saúde, se eu não me engano. O secretário de saúde foi a Germana. A Germana, no caso, pediu a substituição do secretário de saúde. E aí, a Calcaia passou por um momento conturbado com relação na troca de gestão. Isso. Assim que o prefeito Vitor Valenha assumiu a prefeitura, houve todo aquele problema do lixo que você acompanhou. Todos nós acompanhamos. E aí, agora há pouco tempo também, retornou. O problema do lixo voltou a ser um dos problemas vivenciados aqui pela população. No teu modo de ver, o que é que falta para que isso seja solucionado de vez, essa problemática do lixo, você que está sempre nas ruas? O que falta é que todo mundo de Calcaia, nós moradores de Calcaia, é um gestor. É um prefeito com compromisso que saiba administrar a cidade. Eu sempre digo que se o prefeito Vitor Valenha não tem condição de administrar a cidade sozinha, contrate. Quem saiba. E como é que você vê a questão da oposição hoje, a oposição hoje ao prefeito Vitor Valenha? Qual é o maior opositor do prefeito Vitor Valenha hoje? Rapaz, sinceramente, olhar aqui para essa câmera e falar que o maior opositor do prefeito hoje é a obra do Cumbuco. São as obras que são feitas com o pessoal rico, o pessoal do nível lá do prefeito. Porque o prefeito parece que não gosta de pobre. Porque, se você imaginar, a obra do Cumbuco é a todo favor. Tem ruas no Cumbuco que têm 15 metros de largura, todas na pedra toxa. Enquanto isso, a periferia está abandonada. Eu vou ali na Iparana, ali na rua Manuel Branco, o pessoal passa com um sufoco. Essa é a realidade. Eu vou ali no campo do Urubu, as crianças estão indo para o colégio ali, no parque Itapuã, não conseguem ir para o colégio porque não tem estrutura, muita lama. Enquanto isso, você vê os amigos do prefeito, os milionários, gastando milhões em ruas em cima de dunas. Enquanto isso, a periferia é mais pobre que precisa de uma infraestrutura e não tem. Essa, para mim, é a maior oposição do prefeito, é aquelas obras. São as obras. Mas o prefeito teve recentemente, inaugurando algumas obras paralisadas. No seu modo de ver, são obras que podem mudar a forma como ele está sendo visto atualmente pela população? Ele está com essas obras, ele está tarde, tardia. Não vai dar tempo. Todos nós vemos que essas obras que o prefeito Vitor Valim hoje, com a sua administração, ela é eleitoreira. Está claro que é eleitoreira. Essa é a realidade. Ele está botando algumas escolinhas aqui, ali, mas ele não vai para a periferia. Ele tem que ir para a periferia. Ele vê a situação. Eu vou dizer aqui uma bem clara. Se ele for ali para o lado da Iparana, que eu sou de lá, eu sempre conheço, que eu estou lá quase todo dia, você pega a rua, o balde sol, ela é toda escura e coberta de lixo. Essa é a realidade. Você vai para o Luiz Guimarães, você tem o IMAC querendo multar aquelas pessoas que trabalham vendendo seu caldinho de cana, seu sanduíchezinho, aquela coisa toda. Enquanto isso, as ruas paralelas estão aborrotadas de lixos. Sim, sim. É isso que eu digo. O que está faltando em Calcaia? É um prefeito. É aquele bote o pé no chão e sai do gabinete dele e vai trabalhar. Entendi. E troque os seus secretários. Se não dá, troca. Você gostaria de ter um funcionário que lhe dá prejuízo? Não. Assim estamos nós. Com certeza. E com relação ao trabalho que você faz lá com o Otávio, lá no Jornal Calcaia, vocês têm essa concepção de que o Jornal Calcaia não é bem visto pela gestão justamente por mostrar esse tipo de coisa? Inclusive, eu vou te falar, inclusive o Jornal Calcaia já foi chamado algumas vezes pela assessoria de imprensa, lá do prefeito, disse que o Jornal Calcaia pode vir para cá, mas não traga o Régis Galego. Querem, mas não querem com o Régis Galego. Não querem com o Régis. E hoje o Otávio é um cara centrado, um cidadão de bem, o Otávio Queiroz, um cara corretíssimo. Ele disse não. Não. porque hoje o Jornal Calcaia, hoje, amigo Neto, é a voz do povo de Calcaia. Quem acompanha o Jornal Calcaia vê que o Jornal Calcaia tem credibilidade, porque nós não temos vínculo político. Nós não temos padrinho político. Nós vivemos de propagandas, serviços do setor privado. A gente não depende de político nenhum. É por isso que eu digo, nós estamos independente. Certo. Deixa eu abraçar aqui quem comenta, curte, compartilha aqui nossa live, no Facebook e também no YouTube. O Vitor Campos manda um abraço, diz esse Régis... Gente, boa demais. É desenrolado. Aí tem a Ivaneide Martins também, que está nos assistindo. Um grande abraço para a Ivaneide. Eu peço a você e compartilho esse vídeo aí para que cheguem a mais pessoas nesta terça-feira. Deixa eu mandar aqui um grande abraço para o meu amigo Eudes Calcaia. O Eudes, que tem colaborado conosco aqui. O Eudes, que é um cara que compra briga e compra os projetos. O Eudes nos cedeu essa mesa aqui que a gente faz esse podcast. Gente muito boa. Gente boa e está sempre ajudando a comunidade em geral. Deixa eu agradecer também a todos os amigos aí dos grupos de WhatsApp. Blog Washington Matos. Tem também o blog Nilson Bosch. Um grande abraço, Nilson Bosch. Tanto tempo que a gente não se vê, rapaz. E também, Unidos para o Calcaia, do amigo Roberto Pinto. Deixa eu abraçar também o Otávio. O Otávio está falando comigo aqui no WhatsApp. Daqui a pouco eu te retorno, Otávio. Com relação, Régis, a questão política que o município vive no momento. A gente está aí praticamente há um ano de uma eleição. E como é que você vê toda essa movimentação que a gente observa nos bastidores? Porque o povão, o povão no geral, não tem tanto conhecimento do que a gente sabe, do que a gente tem. Mas como é que você vê essas peças se movimentando no tabuleiro do xadrez aqui no município de Calcaia? Hoje, Desilva e amigos que acompanham aqui no Giro Metropolitano, eu vejo essas peças, como você fala, esses candidatos. Eu vejo aí o Naumia Murim, eu vejo aí a Emília Pessoa, eu vejo o Deuzinho e vejo o Zé Gerardo Arruda. Sim. Esses aí já estão sendo movimentados. E outra coisa, eu que estou na rua todos os dias, eu vejo muito, sinceramente, eu estou aqui para falar a verdade, eu vejo o nome da Emília, o nome do Naumia Murim e também o nome do Deuzinho Vilho e do Zé Gerardo. Esses nomes são citados. Mas desses quatro aqui, os dois nomes mais fortes se chamam Naumia Murim e Emília Pessoa. Isso, isso os nomes mais fortes que você fala na oposição, logicamente. Isso, isso. Mas você vê aí um Vitor Valim no segundo turno, disputando com algum desses candidatos? É, é assim, na política tudo acontece. Hoje o prefeito Vitor Valim, se a eleição fosse hoje, eu acho que o Vitor Valim não iria nem para o segundo turno. É mesmo? É, a situação que ele se encontra hoje. Quem bate nas costas do prefeito são aquelas pessoas que estão do lado dele. Mesmo eu que teve com o Naumia Murim dizendo, ó prefeito, você está fazendo o Belo Horizonte no trabalho. Nós estamos bem. Isso, estamos bem. O que é que acontece? Eu tenho muitos amigos lá, inclusive eu vou citar o nome de um aqui. É um amigo meu, um irmãozão meu. Certo. O Enéas Góes. O Enéas Góes, hoje ele carrega o Vitor Valim nas costas. Ele carrega, ele quer carregar o Vitor Valim nas costas. E diz que está tudo bem, mas quando eu vou para a minha residência, eu tenho que passar em frente ao prédio da sobrinha dele, da Artigran, né, fazer uma propagandazinha grátis, da Artigran, que está na escuridão, que é ali na 085, acima do número 444, um ano e seis meses. Nós estamos na escuridão, na frente do comércio da sobrinha do maior apoiador do prefeito hoje, que é o Enéas Góes. Sim. Hoje você abre o Facebook do Enéas, ou o Instagram do Enéas, só dá o Vitor Valim, ele veste a camisa, estava aqui na camisa. E outros ainda tão tímidos ali, com medo, como eu sempre digo, o Titanic. o Vitor Valim hoje é um Titanic, bem próximo ao... Como é que chama aquele negócio, hein? Iceberg. O Iceberg, bem pertinho do Iceberg. E está todo mundo ali, com o lado do Vitor Valim, e muitos vão correr. Já tem gente agarrada no bote, não teve que tirar o pessoal pelo bote, né? Quando o bicho bate, o bicho sai fora. Está desse jeito a gestão do Vitor Valim. Hoje a gestão do Vitor Valim, para mim, é o Titanic. Está a deriva no mar. Essa é a realidade. Eu não vejo a gestão do Vitor Valim, irmão, eu não vejo a gestão do Vitor Valim sendo uma boa. Hoje, eu ando nas ruas, as pessoas dizem, a gestão do Vitor Valim é pior do que a do Zé do Carmo. Espera aí, meu filho. O Zé do Carmo foi considerado o pior prefeito. O Vitor Valim ganha esse título dele. Aí por aí você tira. E o pessoal está com memória boa, não é? Não é, relembro? Chegaram aí ao Zé do Carmo. Chegaram ao Zé do Carmo, a gestão, pior do que o Zé do Carmo. Eu cheguei ali no padre de Júlio Maria, no padre de Júlio Maria, né? Sim. Cara, fizeram uma rua lá, na rua do grupo, pelo amor de Deus, jogaram o asfalto em cima de papel, nem varreiro para colocar. Está lá, quem quiser ver, está todo mundo vendo. Ah, o resto de galera está mentindo. Vai lá e me desminta. Veja lá o que é que o povo diz. Diz, olha, era melhor não ter feito. E o Jornal Calcaia, olha, o Jornal Calcaia foi lá, mostrou a realidade e nós temos quase 30 mil pessoas viram essa rua pelo Jornal Calcaia. Sim. Por aí você tira. Imagina. Como é que está a gestão Vitor Valinho? Imagina. Agora, para ir para o segundo turno, ele tem a máquina. Sim. A máquina é a máquina. Tu entendeu, irmão? A máquina é a máquina. Pode ir e não pode. É como eu te disse, a política tinha uma caixinha de surpresa. Tem muita gente que diz, ah, o resto de galera vai para o Vitor Valinho. Vou não, meu filho, vou não. Sabe por que eu não vou? Meu amigo de Silva. Porque eu me lembro daquela senhora sendo expulsa de suas barracas nas praias, sendo empurrada ali pela gestão Vitor Valinho. Tomada. Tem gente com mais de 50 anos trabalhando em sua barraca. Tem pessoas com depressão até hoje. Não recebeu um real de indenização. A gestão Vitor Valinho mandou lá um psicólogo. E aí, vai ali ver como é que está aquela senhora. Não. Tem gente lá, de Silva, que nós pegamos dois anos de pandemia. Quando começou a liberar, a pobre gastou tudo na sua barraca. Lógico. Gastou tudo para ver se começasse de novo. Sabe o que aconteceu? o presente, a inauguração de madrugada do Vitor Valinho com toda a sua força, com o polícia, guarda municipal, que os guardas não têm nada a ver com isso. A força de segurança não tem nada a ver com isso. Vai só obedecer a ordem. Amanheceu com o máquina, tratou, derrubando. Tem imagem aí para todo mundo ver no Instagram. Aí você acha que alguém vai dar uma oportunidade de novo a um prefeito que foi lá e tirou 50 anos de trabalho, meu irmão. 50 anos de trabalho. o presente que o Vitor Valinho foi derrubar e tem mais. Ainda levou a madeira, tudo levou. Está lá, tem vídeos, vídeos levando, o caminhão levando madeiras, levando pia, levando tudo, telhas, levando, recolhendo. Não deu tempo nem as pessoas a tirar. Aí você acha que eu sou da praia, você acha que eu vi ali, eu só tenho 47 anos, vi aquelas pessoas crescerem, neto, bisneto, aí eu vou me agarrar com um cara que persegue o mais pobre. Não existe isso aí, irmão. Complicada a situação, né? E no teu ponto de vista, você acha que esses vereadores aí, em sua maioria, acompanham o prefeito até o final, até a eleição? Rapaz, eu vou dizer aqui de novo, acho que o meu amigo me entendeu. Quando eu chamei a gestão Vitor Valente de Titanic, quando eu disse que já tem muitos agarrados nos botes do navio... Que só lá dos vereadores. Isso, dos vereadores. Vereadores e apoiadores, suplentes de vereadores, estão agarrados no bote, porque sabem que vai bater na pedra de gilho, que eu não sei chamar o nome aqui, Iceberg. Iceberg, é difícil chamar o nome, viu gente, você perdoa aqui o resto do galho. Aí o que acontece? Aí, se tu já sabe, hein, Ed Silva, vai bater, tu vai pular, tá esperando bater? Mergulha. Pronto, tá todo mundo desse jeito, tá agarrado aqui, Agora eu vejo alguns vestindo a camisa, como eu te falei, do Enés. Sim. O Enés tá vestindo a camisa dele, não tinha pra puxar as tacas do Enés, nem nada, porque ele sabe que eu digo as coisas na cara dele, que a gente é amigo de muito tempo. Mas hoje eu vejo que eu te falei da 085, que é bem em frente, é um ano e sete meses, cara, da iluminação pública. Alô, secretário, de iluminação pública, venha demitir o Reis Galego, venha me dizer que na 085, não está com o ano em sete meses. Venha aqui demitir o Reis Galego? É complicada a situação. Deixa eu abraçar aqui as pessoas que comentam. A Madalena de Lima está nos acompanhando. A Camila Araújo fala que a pior gestão é essa do Vitor Valim. Eu vou pegar aqui a frase da Camila e te perguntar, Regis. Você acha que a população vai devolver o voto caladinho ao Valim? Jamais. Em forma de protesto? Jamais. Jamais. Eu acho que o povo vai gritar, vai ir às urnas do jeito que está hoje, De Silva. Pode mudar. Porque tudo acontece na política, como eu falei. Hoje o povo vai dizendo assim, eu não voto no Valim. É nas ruas, o povo não vota no Valim. É o contrário. Isso. Fala mesmo. Olha, eu no grupo do blog Gosto Tomate, que é um dos mais estourados, tem muitos grupos bons. Nós temos ética na política, nós temos Roberto Pinto no Unidos por Calcaia, nós temos o Unidos pelo Litoral. eu digo isso abertamente, abertamente, gente. Eu digo, o povo de Calcaia não quer o Vitor Valim. E outra coisa, eu desafio a qualquer um aí da gestão Vitor Valim para andar comigo nas ruas. Nós vamos ligar a câmera, convido até o De Silva também, De Silva, para você ligar com a sua página, vamos ligar a câmera e vamos perguntar ao povo na rua como está a gestão Vitor Valim. Mas ninguém vai, desafio está feito. Desafio feito pelo Regis Galego aqui ao vivo. Abraçar o Erivaldo Cardoso, a Júlia e Fernando também aqui nos acompanhando no Facebook. Um grande abraço, um excelente feriado a todos vocês. Aproveitando esse íntese, Regis, aproveitando suas andanças com o Otávio aí por Calcaia, deixa eu passar aqui para o tópico eleições 2024. novamente, voltar aqui ao tópico eleições 2024. Hoje, no ponto de vista do Regis Galego, com os pré-candidatos que nós temos aí fazendo campanha, a gente sabe, o pessoal já está fazendo campanha, quem teria a possibilidade de chegar ao segundo turno caso o Valim passasse juntamente com ele? Hoje nós temos dois candidatos, que eu posso dizer para você que é que o povo na rua fala, na rua, se chama na minha morim e a minha pessoa. Deuzinho é citado, José Gerardo é citado. O pessoal lembra do José Gerardo, lembra do Deuzinho. Mas os dois nomes hoje se chamam na minha morim, o grupo na minha morim e o grupo em minha pessoa. Se essas pessoas se unirem, tchau, tchau Valim. Até no primeiro turno, pode ser. Mas aí a possibilidade de união aí é no segundo turno, no segundo turno. No segundo turno que eu estou dizendo. Agora, no primeiro turno, ou nós vamos ter Emília Pessoa ou na minha morim. Sim, então você não prospecta o Deuzinho no segundo turno. O Deuzinho é um ótimo articulador, ele tem um nome muito forte. Se o Deuzinho vier com tudo para cima, pode ser que chegue. Pode ser que chegue. Ele tem que formatar mais o grupo. Sim, vale lembrar que o Deuzinho tem ali nas mãos os maiores partidos. Isso, inclusive eu sou do partido lá. Inclusive eu sou filiado à União Brasil porque eu era do PSL que fez três vereadores. Aí quando fundiu lá os dois partidos eram PSL e alguma coisa, né? Eu não lembro. Eu sei que eu era do PSL e fui aí para a União Brasil já direto, acompanhei direto. Então, não tem um modo de ver, deixa eu abraçar logo aqui, o Antônio Souza e o Erivaldo Cardoso, esse é meu vereador. Eu vou aproveitar aqui a frase dele, do Erivaldo. O Regis é pré-candidato a vereador? Cara, eu sempre digo aqui para as pessoas que me acompanham que a gente tem um ano e meio ainda de campo, chegando para poder chegar, um ano e meio ainda para chegar às eleições. Hoje o Regis Galego é a favor do povo de Galcaia. Se mais na frente se for da vontade do povo e se for da vontade do meu Deus Todo-Poderoso, serei pré-candidato. Mas, no momento, como eu disse para você, é difícil, né, o negócio, mas eu estou aqui disposto com o meu nome se for da vontade de Deus e da vontade do nosso povo. É certo. com relação a sua possível candidatura, você acha que essa visibilidade com o Jornal Calcaia te ajuda na eleição de 2024? Amigo, eu digo sempre que a gente está mostrando na rua a realidade. Nós, do Jornal Calcaia, que hoje eu estou aqui como cidadão, hoje eu estou com o Regis Galego, mas sua pergunta é muito boa, hoje eu estou com o Jornal Calcaia, com o meu amigo Otávio Queiroz, e o povo tem a voz do povo no Jornal Calcaia. Hoje, se você abrir as páginas de internet, de blogueiro, porque o Cabo de Chica, o Regis Galego não é jornalista, claro, eu não sou jornalista, eu sou blogueiro. Eu nunca disse, eu nunca disse que era jornalista, eu sou repórter porque eu sou comunicador de rua. O nome galego não vem à toa, não. Eu conheço Calcaia com uma palma na minha mão, irmão. Conheço. Porta por porta. Tinha muita gente, as crianças, que não chamavam a mamãe, não, chamavam a galego. O galego era o primeiro a chegar na porta da casa. Por isso que eu digo, que fica na vontade do povo que eu possa chegar lá. Agora, para mim, chegar lá, nós temos muito tempo ainda. Agora, o que o Jornal Calcaia, o compromisso, no momento, é com o povo de Calcaia, com os nossos seguidores. Show de bola. Deixa eu agradecer aqui a Loca Braz, segurança integrada, rastreamento veicular, com a Loca Braz, Loca Braz, que é a pioneira no nosso estado. são planos a partir de R$ 49,90 por mês, que você aí fica com o seu bem rastreador, seja ele carro, moto, ou caminhão, ou qualquer também tipo de outro veículo. Você liga 3261-2424 e garante aí a pioneira do estado do Ceará no rastreamento do seu veículo. Agradecer também a Mnet, nossa parceira, a internet aqui do nosso estúdio. Lembrando que a Mnet aí está com a super promoção de R$ 350,00 por apenas R$ 72,00. Isso mesmo, por apenas R$ 72,00, pagando até a data do vencimento, você garante R$ 350,00, uma super velocidade para toda a família. 99-864-7524, eu falei, Mnet, cadê a promoção, Afonso? Mandou para mim a promoção? Sim, mandou aqui no WhatsApp? Beleza, já já eu falo aqui a promoção. Tem muita gente aqui também, viu? Tem muita gente, né? Agradecer a todos vocês que nos acompanham nesse momento, abraçar o Otávio, mandar um grande abraço aqui, rapaz, também, para o meu amigo Eri Brasil, sempre me dá um feedback depois das nossas entrevistas, sempre me liga, a gente sempre bate um papo, abraçar também o Ricardo Silva, e hoje finaliza os festejos da Padroeira, do município de Calcaia, ele também está mandando um abraço aqui para nós, lembrando, a sua estreia é na próxima quinta-feira, dia 17, aqui a partir das 19 horas, meu amigo Regis Galego, dando continuidade, Regis? Vamos mandar um abraço aqui, pode mandar. Queria mandar aqui um abraço para o Antônio Martins, que é lá da cidade de Sobral, inclusive ele está agora lá para o lado do Goiás ali, e também eu queria mandar o pessoal aqui, o Leandro Ferreira, que está nos Estados Unidos, viu meu filho? Eita, meu irmão, pessoal lá de Sobral, a família Batista, olha, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal do Parque Itapuã, lá para o Branco, para o Baleia, queria mandar aqui para a Eliette, lá vizinho, para o Mudinho, para a família toda da Dona Gelma ali, para a Camila Araújo, para muita gente aí, viu? Para o pessoal da Iparana, que está nos assistindo agora, mandar aqui um abraço para a minha madrinha, aqui lá de Sobral, está aqui com a gente, é muita gente com a gente aqui, gente, chegando muita mensagem aqui, mas eu quero dizer para vocês aqui, que a gente pode responder vocês aí, beleza? Manda aqui para o Chiquinho também, o Chiquinho está assistindo aqui a gente, viu? Manda, Rocha, estamos juntos. Deixa eu abraçar também aqui a todos que fazem a Churrascaria Emira Ima, localizada aqui, próxima a Contorno Leste, a Avenida da Buraqueira, né? Fica ali no número 802, o telefone é o 3213 4035, e aí você pede todo tipo de carne, de churrasco, né? O melhor galeto também é lá no Amira Ima, você liga 3213 4035, e é delivery, aí vai deixar na sua casa, vai deixar o incentivo, Bom demais. Era bom se chegasse aqui, né? Era um galeto. Eu mando um abraço aqui para meus filhos, que é filho demais, viu? Mas não vou dizer o nome de todo mundo, não, para todos os meus filhos, do Mar Novo ao Mais Velho. Você não tem muita disputa com o Enés? É, o Enés, eu acho que ele tem mais do que eu, a minha esposa está em casa agora, grávida, qualquer hora eu posso aqui largar o programa e ir para socorrê-la, porque ela está nos nove meses, sabe? Ah, é? Ela está pertinho. Já, já vai nascer o Josué, é uma grande bênção que Deus, é uma grande bênção que Deus está me dando aí, sabe? Amém, amém. Deus é bom demais, viu? Está me dando essa oportunidade de ser pai aos 47 anos com muita felicidade e está sendo muito bem abraçado pelos meus filhos, sabe? Ah, é? É, o meu filho caçulo, ele tem 19 anos. É, mesmo mais novo. É, e das meninas tem a Rebeca, que é filha da minha esposa, mas eu crio como filha. Sim. E tem 12, está em casa também. Abraçar até os meus netos, tem três netos, acredita, cara? Acredito, viu? Três netos e seis filhos no momento aí. Já dá uns votinhos, pessoal que passa 16 anos. Dá aqui pra lá, né? É, quem passa 16 anos já dá uns votinhos, né? Deixa eu abraçar também aqui e informar nossos amigos que a gente tem uma super agenda, viu, Regis? Uma super agenda. Olha, na segunda-feira nós teremos aqui o amigo Elber Vieira, lá do Tabapuá. Um dia de boa. Elber Vieira estará aqui conosco. Na quarta-feira teremos o ex-vereador, meu amigo, né? Eu não tenho problema com o cara ser... Quem é ele? É polêmico, não. Vou falar. Fala o nome dele. Eu não tenho problema com o cara ser polêmico. Quem é o homem? É meu amigo, né? A gente se trata bem, se respeita. Quem é ele? Meu amigo Adriano Neguinho vai estar conversando conosco. Adriano Neguinho é gente boa, mas o Adriano Neguinho só é um pouco ingrato com quem ajuda ele. Eu digo isso aqui porque sou amigo dele, posso dizer, ele foi muito ingrato, foi muito feliz com suas palavras, com o nosso amigo Deusinho Filho, né? Deusinho Filho, eu tive muitos problemas políticos com o Deusinho, mas a gente conversou... Tem que manter o respeito. É, a gente mandou o respeito, politicamente. Hoje eu estou no União Brasil, né? A gente vai ver como é que vai ficar, se o Deusinho Filho vai me aceitar no União Brasil. Gosto muito dele. Um abraço aqui para ele, para Dona Flor, para o Deusinho Pai, para todo mundo ali. A gente aqui, que estamos aqui na oposição e também na situação, a gente tem adversários políticos. Sim. Maranginho não tem inimigo, eu gosto do Adriano Neguinho. Eu só achei que ele foi muito ingrato, sabe? Gosto demais, eu quero que Deus amensou e a vida dele. Pronto, aí deixa eu completar. Aí vem Adriano Neguinho, né? Depois do Adriano Neguinho, nós temos ele. Ele quem? O vice-prefeito, Deusinho Filho. Ah, gente, que bom, Deusinho. Aí depois, Zé Gerardo Arruda. Rapaz, Zé Gerardo, meu primeiro voto aqui, Calcaia. É, meu primeiro voto. E finalizamos aí o mês, né? O mês de setembro, com o presidente da Câmara, doutor Tanilo. E eu quero fazer essa pergunta pra você. Doutor Tanilo. Como é que você analisa esse trato do presidente da Câmara com os vereadores, né? Porque muita gente fala e o Tanilo é o cara muito articulador, né? Com os vereadores. E ele faz sempre essa ponte, ele intermedia essa conversa do Poder Executivo e o Poder Legislativo. Como é que você vê esse trato do Tanilo? E o Tanilo, ele pode ser um pretenso candidato a vice aí em alguma chapa? Porque tem veiculado essa conversa aí que o Tanilo pode ser um possível pré-candidato a vice-prefeito. Eu acho que o doutor Tanilo já deu como vereador, sabe? Estava na hora de partir pra outro, ou pra vice ou pra qualquer outro rumo da política. Mas, como vereador, tá bom. Muito tempo na legislação, mas deixa eu dizer uma coisa. A Câmara Municipal de Vereadores são 23 vereadores, papai. Sim. 23. De 23, a gente tem uma oposição. A Edna Soares do PT. Uma oposição. Nós temos 22 vereadores aliados com o prefeito. Hoje, o prefeito tá nessa situação, faz o que quer, achei ruim aí, né? Porque eu tô falando isso politicamente. Porque nós temos uma Câmara de Vereadores omissa. eu acho que tá na hora de mudar. O povo de Calcaia olhar quem está lá na hora de mudar. Porque ali a gente encontra dedo. Falar em vereador, amigo Neto, falar em vereador, eu vejo alguns vereadores nas ruas trabalhando. Eu vou dar aqui um exemplo de um vereador, o Marcelo Pinto, lá do Sítio Os Novos, tá fazendo trabalho, sabe onde também? Na Iparana. Olha, ele não tirou, eu acho que ele não tirou o voto lá, não. Mas ele tá lá. Olha, tem o campo do Pacheco, ele conheceu umas pessoas lá, foi lá, tá limpando o campo do Pacheco, inclusive eu passei lá, tava a prefeitura trabalhando lá, e aí, então eu perguntei, e aí, quem tá limpando? Marcelo Pinto. Eu queria aqui parabenizar o Marcelo Pinto. Lá na rua O Baldo Solon, que também é no Guaé também, tem outro requerimento dele. Tem uma rua José Alexandre Marques, que há muito tempo, lá do campo do São Joaquim, que tá, diz que é asfaltado, tem o requerimento do Marcelo Pinto lá, tu acredita? Limpeza de praças, tem o requerimento do Marcelo Pinto. Quer dizer, que o que eu quero dizer aqui pros outros vereadores, é que não pode ser só o Marcelo Pinto não, vocês também tão convidados, aí lá em Parana, no Pacheco, no Parque Leblon, lá no Parque Itapuã, né, que teve a Edina Soares, também teve, essa semana, também lá no Parque Itapuã, no Campo Urubu, fazendo requerimentos, tentando ajudar a comunidade. Eu digo aqui para os vereadores, gente, vocês não são só vereadores do bairro de vocês, não, o Calcai é grande, vá para Iparana, vá para o Pacheco, vá para o Icaraí, venha para o Parque de Soledade, venha para o Parque São Gerardo, pelo amor de Deus, os caras parecem que focam só no lugar dele, entendeu? As portas das praias e do Parque Itapuã, Guajiru, está aberto para vocês. Agora, quem eu acho a câmera de vereadores omissas, eu acho. Por isso que o prefeito dança e sapateia em cima do nosso povo. Entendi, entendi, Régio. Deixa eu abraçar aqui também, meu amigo, que está na sintonia, nesse momento, está nos assistindo aqui no Facebook, é o amigo Sérgio Fernandes, presidente do Rede Sustentabilidade. Um grande abraço, ele está nos informando aqui sobre o evento que vai ocorrer, o evento partido que vai ocorrer agora, no próximo dia 18, dia 18, mas conhecido também como sexta-feira, né, Sérgio? O evento será realizado lá no auditório da Câmara Municipal de Calcaia, a partir das 19 horas e 30 minutos, com a participação dos porta-vozes nacionais, Wesley e Eloísa Helena, né? Então, Sérgio, passa esse recado aqui, eu estou divulgando, você também pode divulgar aí o seu evento, é só mandar no meu WhatsApp aí, através do 988-34-3121, é meu WhatsApp aqui particular, você pode mandar a sua mensagem. O pessoal do blog Austin Matos estão aqui, viu, acompanhando, viu? Certo, pessoal, gente boa demais, um grande abraço para o Austin, muito tempo que eu não vejo o Austin Matos, quero abraçar também aqui o Cadu, Cadu Barbeiro, ali com o nosso amigo, lá no centro de Calcaia, na 15 de novembro, está na sintonia, mandando um abraço aqui, um grande abraço para você, também mandar um abraço para o Robério, um abraço para o Robério, da Expert Informática, também na sintonia, o Robério nos deu uma assistência aqui, nessa semana, com o nosso equipamento, um grande abraço para você, Robério, e toda a sua equipe aí da Expert Informática. Dando continuidade, diga, Régio. A gente estamos aqui também, queria aqui falar dos nossos parceiros, que acompanham o Rés Galego, patrocina também o Rés Galego, o Jornal Calcaia, a picanha metropolitana ali no Picuí, viu? Tudo que é metropolitana é bom. É, Picuí metropolitana, aqui no Picuí. Agora, lá no Padre Romualdo, a gente tem lá o Girão Patrício. A da pizzaria. Pizzaria Girão Patrício. Olha, eu vou dizer, gente, pelo amor de Deus, lá, é tudo de bom. Aí você está ali, no Padre Romualdo, rapaz, eu estou no Açude, lá na pizzaria da Benção, pense em outra pizzaria, primeira. Quer uma benção? Pizzaria da Benção. E outro, ah, eu estou no centro de Calcai, eu quero almoçar, Casa do Pai. Já foi na Casa do Pai? Não. Casa do Pai fica ali, ao lado do Bradesco, ao lado do viaduto, Casa do Pai. Cara, pensa numa comida caseira boa. Ah, do lado do viaduto, quem vem descendo da cigana. Atrás do nosso outro patrocinador, sabe quem? Pereira Móveis. Pereira Móveis. A entrega é gratuita, a montagem também, e aceita todo tipo de cartão. Inclusive, Pereira Móveis, meu amigo Alexandre, está aqui o De Silva, para você fazer aí uma parceria. Me ajude. com a Giro Metropolitano, não é? Aqui, o De Silva está aqui, não é, De Silva? Aproveitar aqui a oportunidade, quem quiser fazer um trabalho com o De Silva, o De Silva está aberto. Nos ajude, aqui não tem quase nada. Deixa aí o Instagram aí, para o pessoal procurar o De Silva, não é? O pessoal segue, daqui a pouco a gente vai... Jornal Calcaia, também estamos juntinho. Daqui a pouco a gente vai divulgar os cortes, daqui a pouco. Acredito, Daqui a pouco... O rapaz vai ficar bom demais, viu? Os cortes aqui da polêmica, inclusive deixa eu abraçar aqui, o Evaldo Hill, está mandando um abraço aqui. Peça boa, Ele é o primeiro, é o primeiro que pega os cortes e rebola aí nos grupos. Esse Evaldo Hill aí, logo no começo eu tive algumas antipatias com ele, mas depois que eu conheci esse cara de pedra, esse cara é um sucesso. É magnífico esse cara, é gente boa demais. Conhece o esporte como ninguém. Conhece. Meu amigo, o cara conhece o esporte como ninguém. Eu estive agora no campo da Ponte Preta, conversando lá com o pessoal, o pessoal falando da Secretaria de Esporte. Eu fui para o campo do Palmeiras do mesmo jeito, dizendo que não tem apoio nos torneios. Inclusive, eu acho que é o Pedro Júnior, lá do Nova Metrópole, Pedro Júnior Lourão. O Pedro Júnior disse, pelo amor de Deus, eu não vou porque meus parceiros estão indo e estão levando a porta na cara. A porta na cara é na minha idade, eu não tenho. Alô, Secretaria de Esporte, Doutor Carlinho, Roberto Góes, dá uma olhadinha aí para o futebol amador. Cara, pelo amor de Deus, estão precisando. Olha o esporte, tira as crianças das ruas. E ajuda o cidadão. Das ruas e principalmente das drogas. E da sociedade, né? As drogas. A ajuda. Vem acabando com a nossa juventude. Inclusive, eu vi, sabe quem? Eu vi o Roberto Góes, lá no campo, no Mestre Antônio, queria também parabenizar, porque a gente tem que parabenizar. O Roberto Góes estava lá no Mestre Antônio, mostrando o serviço lá. O Roberto Góes, se ele tomar a frente, dizer que vai fazer, o Roberto faz. Faz. Eu não conheço o doutor Carlinho de perto, não conheço. Eu não posso falar de uma coisa que eu não conheço. Agora, eu conheço o Roberto Góes. O Roberto Góes é firme e forte. Se o Roberto Góes tomar a frente da Secretaria de Esporte e for para dentro, ele ajuda. Agora, se deixar o futebol amador de fora, cara, eu vou dizer uma coisa, eu acho uma covadinha. Recado, Roberto Góes. E até porque o nosso município é um município tradicionalmente que gosta de futebol. Aqui nós temos diversos esportistas que precisam do apoio do poder executivo do município de Calcaia. Vamos retornar aqui, nossa conversa? Vamos, vamos. Deixa eu te perguntar. Muita gente fala que o ex-prefeito, Naumi, perdeu a eleição. A gente sabe que teve diversos fatores, mas muita gente fala que um dos principais motivos foi justamente as obras que ele demorou a entregar. Bem, aí vamos citar as obras que estão transcorrendo no município. Casuzão, ginásio Casuzão. Atrasadíssimo. Mercado da Jurema. Mercado da Jurema. Atrasadíssimo. Malvinas. Meu Deus, esse é que está atrasado, é o menino. E outro que só colocaram a placa, né? Onde foi? Só colocaram a placa. Diga. Lá no camelódromo. Meu amor de Deus. Camelódromo é a pasta tartaruga. Eu estive lá almoçando num restaurantezinho que tem acima, não sei o nome lá, mas eu estive almoçando lá e eu vi a pasta tartaruga. Pois é, e lá é praticamente só a coberta, né? É praticamente só a coberta, porque o prefeito deixou a parte de baixo estruturada. E aí, você acha que o prefeito consegue entregar essas obras até as eleições? Ele está pisando no freio para ficar bonitinho na fita, mas ele não conseguiu, ele teve tempo para fazer. Mas ele foi se preocupar com quem foi? Com o maior opositor dele, que é as obras do cubuco. Ô, você chega naqueles casarões, nas mansões, lá, meu amigo, na pedra toda, com a mais linda do mundo, é o povo trabalhando, vai do chão, já foi no cubuco lá. Já. Você vê como é? Pegando fogo. Está acelerado. Acelerado, né? O pessoal ia derrubando barraca lá, e você sabia que, há um tempo atrás, parece que era 100 metros que você poderia construir na praia? Sim. Agora é 30. Ele derrubou barraca porque tinha 100 metros. Agora é 30. 30 metros. Porque lá é dentro do mar. Entendeu? Entendi. É uma situação. Ou você vai para o cubuco hoje, parece que calcaia para o prefeito Vitor Valim, é só o cubuco. Você procura, procura o prefeito Vitor Valim, é cubuco. Ele gosta tanto do cubuco que ele vai morar lá. E como é que você analisa a questão do programa Bora de Graça? Rapaz, o Bora de Graça é bom, não é ruim, não. Agora ele precisa ser melhorado. Porque depois do Bora de Graça, deixou de ir até certos pontos. Certo? Deixou muita gente na mão. Quando era pago, o homem tinha tudo quanto é canto. Agora, como diz que é de graça, que não é de graça, é milhões aí. É tanto que falta na saúde, falta na educação, falta tudo quanto é canto. Tirou as topique. Já ia falar. Pena as topique. Dizendo que a promessa do prefeito Vitor Valim, cara, dá nojo. Dá nojo, prefeito. Sabe o que ele disse? Que não vai... Olha, o monopolo da vitória. O monopolo da vitória. Nós vamos... Meu amigo e minha amiga. Arimbaba, baguadinho. A primeira coisa que o cara fez foi imprensar o topiqueiro e fez logo um acordo com a vitória. Por quê? Porque é rico. O homem gordinho é de rico. Ou tu quer ter vantagem com o prefeito? Bota logo um Rolex no braço. Rolex no braço e chega lá de Camaro. Aí ele disse assim, isso é meu amigo. Mais pobre, ele passa longe. Ou, eu conversei com o vereador, que não sei o nome dele aqui, não. Ele disse, eu não tenho nenhum telefone do prefeito. Eu não tenho um telefone do prefeito. Disse para mim. E se o prefeito dizesse, é mentira sua, eu digo. Eu não vou dizer aqui no ar. Mas ele liga para mim que eu digo quem foi. Entendi. É complicado a situação. O que é que tu acha com relação a essa... Você falou agora pouco do Titanic, não é? Titanic. Dos vereadores pular, não é? Vão pular. Pular do barco. Mas para onde vão? Hã? Para onde vão? Para o lado que estiver melhor. É. Porque, assim, deixa eu só complementar meu raciocínio. Nós estamos acostumados, nós, calcaenses, estamos acostumados com as campanhas polarizadas. Isso. Ou um lado ou outro. Ou um lado ou outro. Porém, nessa eleição, nós teremos mais dois ou três candidatos. E vai ter surpresa, meu filho. Está vindo candidato... Pois é. Está vindo candidato aí de fora, de olho na calcaia. Porque a calcaia, ela é bem docinha. Todo mundo quer calcaia. 400 mil habitantes. E outra coisa, tu já prestou atenção que os Ferreira Gomes, o Ciro apoia um e o Ciro e o outro? Pelo amor de Deus. Apocha nos dois. Não, foi isso aí que aconteceu lá. Apocha nos dois. Na época que fazia parte lá do grupo do ex-prefeito. Do Nalmi? Sim. Eles acreditavam plenamente que os Ferreira Gomes apoiavam eles. E eu dizia assim, rapaz, estou cheio de cabelo branco, não sou menino. Não, menino não. Não sou menino não. Mas na cabeça deles, eles eram apoiados pelo governo do Estado e pelo Ferreira Gomes. Rapaz, é uma inocência meio esquisita, não é? Tu sabe quando foi que o Nalmi perdeu a eleição? Não. Onde foi? Salto alto. Olha, já viu eu fazer aquele salto alto da modelo americana? Que é 16.1? Salto lá em cima? Aí a eleição está ganha. Aí aconteceu isso, a eleição está ganha. Sabe o que era? A mesma coisa que acontece com o Pito Valim, batendo nas costas. Prefeito, nós estamos bons. Prefeito vai dar certo. Prefeito é isso. Prefeito é isso. E muita gente, e o Nalmi, estava vendo por cima. O Nalmi não viu os pequenos. Eu fui um, que ele está vendo agora, o Rodrigão, o Nalmi Filho. Num dia lá, que aconteceu aquele episódio lá, eu disse, coloca na rua liderança de 200 votos abaixo. 50 lideranças que estavam perdendo a eleição. Estavam fazendo, sabe o quê? Um bolão que o Nalmi estava eleito. Tu vê a quantidade de votos, 85 mil, 90 mil. Eu estava lá. Eu disse, gente, bota o pé no chão. Ou usa força total, ou nós vamos perder a eleição na época. É a tal da política. Já ganhou. Político, barra babão político. Pronto, pronto. O Nalmi tem que tirar muita gente perto desse tipo aqui. O Nalmi está precisando saber que, ô prefeito Nalmi Amorim, você sabe que eu tenho o maior respeito de você. Mas deixa eu dizer uma coisa para o senhor. O senhor está precisando, prefeito, tirar essas pessoas que dizem para o senhor que está tudo bom. Prefeito, amigo, vice-prefeito, amigo é aquele que diz, está errado na cara. É aqui, é aqui. Mas, quando eu falei lá que a gente pediu na eleição, que está 50 lideranças na rua, pequena, de 200 votos, 100 votos, está candidato. Se bota, será que 50 lideranças não tiraram 2 mil votos? Está mudado, não? Estavam, mas eu sempre falei isso. Porque vereador eleito, depois que ele está eleito... Depois que ele ganhou o dele, tinha algo. Ele chega lá na base, ele negocia a sua ida e tudo. O pessoal que está lá, que não tem mais o que perder, é que fica no fumo. De Silva, deixa eu deixar aqui um recadinho para esses vereadores grandes, para essas grandes lideranças grandes. Tem que deixar de dizer que fulano de Itá é pequeno, o resto de Galega é pequeno, fulano de Itá é pequeno. É não, viu, gente? Diga não. Vocês só entram na comunidade se tiver nós de lá da comunidade. É a ponta da lança. A ponta da lança, porque você não conhece ninguém. Hoje, hoje, eu, hoje, hoje. De Silva, hoje, agora é hoje aqui à noite. Você rege, eu quero tomar café lá no Guaé, lá na Iparana, lá no Pacheco, lá no Guajiru. Rege amanhã de manhã de surpresa, eu quero tomar café em 10 casas. Você vai tomar café em 10 casas, porque eu vou entrar, porque eu conheço. Eu conheço o Antônio, eu conheço a Dona Maria, eu conheço a Priscila, eu conheço o Zé. Eu quero saber se eles conhecem. Tu acha que conhece? Não, não conheço. Vai conhecer na área dele. Mas lá na nossa, quem conhece é a gente. Lá na região da praia, quem conhece na região da praia, sou eu, sou o Eduardo Solon. Quem conhece é o Diego da Academia, é o Cássio, é o irmão Genival. É quem conhece a comunidade. Somos nós que moramos lá. No Parque Itapuã. Hoje, eu moro no Parque Itapuã. Não moro, mas na Iparana. O Parque Itapuã me abraçou. Então, forte. Tenho vários amigos, eu tenho o Branco, eu tenho o Baleia, eu tenho o Juca. Rapaz, eu tenho o Mudim. Rapaz, eu tenho muitas famílias que estão lá. Mas eu nunca deixei de gostar do Guaé. Ali no Guaé, eu passei, eu vivi com uma moça lá 13 anos. 13 anos. Não deu certo, saí pela porta da frente. Entrei pela porta da frente, saí pela porta da frente. E hoje todo mundo gosta de mim. Aí eu chego na comunidade, todo mundo gosta de mim. Todo mundo. Os Cardoso, os Paulino, tudo isso. Sabe por quê? Porque eu não deixo a política acabar com a minha amizade. A política passa, os amigos ficam. E eu continuo. Com certeza. Eu continuo. Eu chego no Pacheco, o Odessilva, eu chego nessas comunidades tudinho. Eu tenho pessoas que me conhecem. Agora vem um cara dizer, é um doidinho. Que doidinho. Não, mas é justamente nessa história aí do doidinho que a galera perde a eleição. Perde a eleição. Pessoal, fica aquele, aquela bolha, eles colocam o político dentro da bolha, né? E aí todo mundo que tenta se aproximar é doidinho. Não, esse aí não entende nada, não sei o quê, não sabe de nada, esse não tem voto. E aí é por isso que os políticos começam a degringolar, né? Começam a ladeira abaixo, né? Porque aqui em Calcaia, Regis, só para complementar teu raciocínio, tem muita gente ainda preso naquela política, política pequena, baixa, da mente pequena, né? De querer ganhar só a micharia ali na eleição. Na eleição. Na eleição. E depois está tudo bem. Fundo para o povo. Está nem aí se o pessoal ganha ou perde, não. Quer ganhar aquela micharia ali na época da eleição. Inclusive prejudica até os próprios políticos. Claro. E eles apoiam. Claro. O cara está focado em ganhar aquela micharia ali que o cara vai ajudar ele. Isso. São 45 dias de campanha. Ele não está nem aí se o político ganha ou não. Você sabe o que é o defeito da comunidade? Sabe o que é o defeito da comunidade? É ter uma liderança que fica calado por quatro anos. Por quatro anos. Aí diz assim, gente, o resto de Galega é doido. Ele vai para cima. Ele vai para cá. Se você me conhece há um bocado de tempo. Muita gente me conhece há um bocado de tempo. Olha quantas vezes o resto de Galega se vendeu. Toda a vida. Paz, eu fui oposição ao Naumi. Não fui com brincadeira, não. E eu fui para o Naumi. Não fui me gostar, não, viu? Eu fui para o Naumi por causa do Enes Góis. Ah, você foi levado pelo Enes. Foi. Pelo PSL. Eu fui para o Enes. Eu sempre digo e repito. Olha, a melhor requisição do Valinho hoje foi levar os Góis para lá. Já tinha os campos. Aí levou os Góis. Levou o Enes. O Enes, ele se arromba junto. Não quer saber, não. Morreu. Se lascar, se lasca junto. Eu conheço o Enes de perto. Ele diz, eles vêm para cá. Eu digo, não, cara. Meu problema não é. Meu problema é coração. Meu problema é mágoa que o Valinho derrubou as barracas. E é mágoa das pessoas que estão doentes até hoje por ele. A melhor requisição. Mas o que eu acho errado das comunidades é que os candidatos da região ficam calados. O posto de saúde, vizinho, a casa dele, ele fica calado. Talvez esperando, será? Pelo prefeito, para não machucar. Ah, porque é político, não, cara. Ou você é uma pessoa, ou você é. O Rés Galega aqui que bate de frente é o mesmo Rés Galega na eleição. Eu não estou aí para prefeito. Se eu quiser estar, tu acha que se eu quiser estar na gestão? Hoje eu não estava na gestão? Estava, sim. Estava, porque meu grupo foi para lá. O meu ex-grupo foi para lá e o Enéas disse, vem para cá. Eu não vou, Enéas. Cara, vem me ajudar, Enéas. Desta vez tu vai ficar só, cara. Comigo não. Ele respeitou, o Enéas me respeita. Sim. O Roberto Gó me respeita, me abraça. Eu sou dentro da casa deles, mano. Da Elzi, qualquer um. Eu vou, na Lagoa do Bandana, 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 eu posso ser o que for. Mas ele está no jogo dele, eu estou no meu. Ele está torcendo Flamengo, eu sou corintiano. Tu entendeu? Agora eu quero deixar aqui um recado para as lideranças do bairro, gente. Gente, mostre, diga o que está acontecendo no seu bairro. Não fique calado, não. Não vem aparecer com quatro, quatro anos. Aí tu aparece de quatro, quatro anos, aí o pessoal diz, só aparece agora na eleição. Aí não sei o quê, aí não sei o quê. Tem que passar os quatro anos trabalhando. É. Os quatro anos trabalhando. Até porque o povo não é besta. O povo sabe que quando o cabo aparece do nada é porque ele está com má intenção. Pronto. Acabei de parabenizar o Marcelo Pinto, não foi? Foi. Mas eu poderia muito bem dizer assim, não, Lagoa, eu quero o Marcelo Pinto na minha região, porque eu sou pré-candidato lá. Eu vou levar um vereador. Não, cara, não quero saber, não. Eu faço algum convite aqui ao Neto do Planalto, ao Júber da Churrascaria. Churrascaria, deixa eu ver quem mais aqui, é o Jotuelito, a Germana, qualquer um, para a praia, pode vir, gente. Venha, vem aqui para o parque Itapuã, que está precisando. Vá fiscalizar, vá ver essas coisas. Eu não quero saber, não. A eleição é daqui a um ano e meio. Quem está com a caneta aqui, não os vereadores? Sim. O Rádio Galegui tem a caneta? O Rádio Galegui tem, o Valente Temer não tem raiva, não é o Rádio Galegui. Não consegue ter uma pipoca, entendeu? Mas os vereadores estão lá, na base. Está aberto, cara. As comunidades estão abertas. Eles têm que sair da Câmara e ir para as comunidades, saber o que está acontecendo. Entendi. É isso que tem, o que é que vai acontecer, entendeu? Hoje, eu acho que também você deve ser pré-candidato. Você é pré-candidato? Não. Não. Não é pré-candidato, não, né? Não. Pois é. O que é que eu digo para você? Essa é a situação. Hoje, o Rádio Galego, hoje, é repórter o jornal Carcais defendendo o povo. Amanhã, eu posso ser candidato. Mas hoje, eu não sou candidato. A eleição é daqui a um ano e meio. Isso. Tem até abril para... Mas é até aqui, um ano e meio. Definir o partido. Entendeu? Para definir o que é que vai acontecer. Cara, a política já começou. Eu tenho um relato aqui do Alain, lá do Palmeiras, do time do Palmeiras, dizendo assim, Ei, nós do Sulburgo não tem nada a ver com política, não. Não bota a gente no meio, não. Devolve a gente o que você tinha. A gente tinha um pouquinho, mas tinha. Lá no Palmeiras, no time, inclusive, o aniversário do São José. São José era um cara que era diretor do time e chegou a ser assustado fora. Que Deus eu tenha. Um ano e cinco dias. Hoje é um ano e seis dias. Um ano e seis dias hoje. Quer dizer que o cara foi para que eu... Eu posso mandar um recado? Mandou. Diz para ser justo. Ei, não faz politicagem, não. Não tem nada a ver com política, não. Ajuda a gente. Aí tu acha isso legal, cara? É. É complicado. É complicado. Quem quer município de quem? E quer um chicote? Do Valim. Que é o prefeito. É, a situação é complicada. Mais bagunzinha e mais. Até porque você sabe, você andou na rua mais do que eu. Todo dia, estou na rua. Todo dia. É uma impopularidade, né? O prefeito não tem um mandato popular. E aí, no meu modo de ver, eu acho que também é quase irreversível, né? É quase irreversível. Mesmo ele entregando obras, mesmo com bora de graça. Não acredito no manilhado. O programa da internet lá. Já está desencantado com o problema. Tu sabe que esse negócio da internet aí, o Vamos Conectar, tu sabe que é para beneficiar, amiguinho, rico. Dono de empresa, internet. Dono de empresa, rico. É para beneficiar. Pode saber que alguém ganha em cima disso aí. Porque ninguém vê licitação, tu viu licitação disso aí? Não, vi não. Deixa eu abraçar aqui, quem curte, compartilha aqui nossa live aqui nas páginas parceiras, a Miriam Rodrigues, no Icaraí, ela está dizendo que os espigões ajudaram muito, principalmente ali aos comerciantes do Icaraí ali, né? É, mas os espigões, eu tenho que dizer para a amiga aí, com todo respeito, é do governo do Estado. Pode ter uma parceria, mas é do governo do Estado. Já estava para vir isso aí. São quantos espigões? São 11 espigões? 11 ou são 9? 9 ou são 11? Pois é, foram feitos quantos? São 3. 3,5. 2,5. Sim. Porque tem um pela metade. Ajuda demais. Mas por que que parou? Eu não vejo mais caçamba lá. Por que que parou? Interessante. Aí hoje o prefeito só fala, sabe o quê? O Ed Graça e os espigões. Me diz uma coisa, ele disse assim, aí vamos conectar. Tudo bem. É bom, né? Conectar. Sim. E os tablets que vêm com chip, com internet, cadê? Se já tem internet no chip, ou eu estou com mentira? Porque a minha filha tem. É pra ser. A minha filha ganhou um tablet e tem um chip. Não funciona mais. E aí? Vai receber agora a internet em casa. Vai a internet em casa. Eu vou ter direito, ó. Eu vou acompanhar devagarinho, porque a minha filha estuda na escola pública. Eu vou ter direito. E eu sou colado na escola dela. Colado. Lá no Miriam. Colado. Sim. Aí deixa eu... Só pra complementar a pergunta da Miriam aqui, lá do Icarai. Por que que tu acha que o Naumi perdeu a eleição lá na praia? Por que que tu acha que o Valim venceu lá naquela região? Deixou a desejar. Deixou a desejar. Deixou a desejar demais na praia. Eu fui um que batia demais. Batia demais. Principalmente no lixo. Eu batia no lixo 24 horas. Aí eu conheci, sabe quem? O seu Assis Medeiros. Gente boa, da melhor qualidade. Disse meu filho, vem cá. Qual é a sua dor? Eu digo, seu Assis, rapaz, é a escuridão. Aqui, aqui. Aí se o cara mandou consertar, eu ia bater nele por quê? Lógico. Quer agradecer. E hoje, até hoje, desde que eu me entendi de jeito na política. Eu nunca vi um secretário melhor que o Assis Medeiros. Não tem, não. Não tem, não. Eu queria até aqui aproveitar pro prefeito Vitor Valim. Ô prefeito. Pede umas aulas lá ao Assis Medeiros, o Tanakazin, o Chapuneizinho. É, podia aproveitar também e trazer o doutor Moacir, né? Fazer um... É, mas o Moacir eu não sei tanto do trabalho dele, não. Porque eu não tive intimidade com ele, sabe? Mas eu conheço o trabalho do Assis Medeiros. Não, foi dois acessos do Naui. Tu é doido, o Assis Medeiros. E sim, deixa eu te falar uma coisa. Fale, até duas. Olha a coisa. Não tem a Ipecel? Sim. Eu fui um cara crítico de mais da Ipecel. Depois que a Ipecel entrou em contato comigo, cara, acabou o problema nas praias. Tu tinha um peru. Peru. Pra si, pra mão. Peru Cruzeta. Tá com um grupo de WhatsApp da Mãe do Mundo aí. Negócio de piseira. Fortaleza, tá em Fortaleza. Vigou pra Fortaleza. Eu vi ele no vídeo, não sei de quem. Na televisão. Foi. Tem um grupo da Mãe do Mundo, Peru, malandro de pai e mãe. Só tem duas pessoas que tem aqui o HD pra guardar áudio, vídeos. É Reis Galega e Piruzinho. Malandro de pai e mãe. Ele tá lá, o Piruzinho. Cara, a Ipecel trabalhava. E essa empresa agora? Me diz. Já é boa. Não, é boa não, porque nós estamos com um ano e sete meses. Tu sabe o nome da empresa? Eu sei lá o nome da empresa, tu sabe? Eu nunca nem vi carro dessa empresa na rua. Pois é. Milhões. 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 Aí, eu vou dizer de novo. A 085, na escuridão, há um ano e sete meses. Pra depois dizer, não sei onde é. O meu amigo Enércio Góes. Ei, meu jovem. A sua sobrinha lá tem um artigrama, irmão. Gente boa, olha. A escuridão. Sabe o que ela fez? Colocou dois postes lá. Se eu tiver mentindo, tu me diz. Colocou dois postes por conta própria lá na frente. Sim. Dois postes. Tá lá. Se disser assim, é mentira, eu vou lá e mostro a foto. E vai gravar. Eu vou gravar. Tá aqui. Disseram que era mentira do Reis Galega. Eu posso ser gago rei. Mas mentiroso eu não sou, não. Eu é pra cima. Disseram que é a verdade. Oito horas, mais um minuto. Vinte horas e um minuto em Fortaleza. Estamos aqui em Nossa Calcaia, finalizando aqui mais o programa Giro Metropolitano, neste feriado do dia 15 de agosto, feriado de Nossa Senhora dos Prazeres em Calcaia e Nossa Senhora da Assunção em Fortaleza. Quero te agradecer, Reis, ao convite. Agradecer ao Otávio por essa parceria. Nós estamos sempre juntos, sempre conversando, sempre debatendo, fazendo o que é o melhor para a imprensa e especialmente para a população, que é que precisa de informação e que a imprensa leve com responsabilidade. A pediu está terminando aqui, mas deixa eu falar. O Jornal Calcaia hoje recebe por dia, eu tenho como provar, de 70 a 90 denúncias de ruas abandonadas. Escuridão, escolas abandonadas, fadamento, quem der do ano passado. Entendeu? Entendi. Denúncia direto. Quer ligar para o Jornal Calcaia? Pode pegar o telefone 98275441 ou vá no direto do Jornal Calcaia. Ou então me acompanhe nas minhas redes sociais, arroba Regis Galego. Pronto, só tem tudo de Regis Galego. É, só tem eu de Regis Galego. Você vê esse bichinho aqui com esse chapéu aqui, estou ficando bonito, acredita? Está. É doido? É a fama. Até a mulher lá em casa diz assim, a moto está diferente. É a fama. Não, é. A moto está diferente. E eu acho bom demais quando eu chego nas ruas, o Odessil vai as pessoas. Regis Galego, rapaz, você é um cara, você é assim, você é assim, me abraça. Cara, eu nunca tinha prestado atenção à força do Jornal Calcaia. Jornal Calcaia hoje, cara, é a segunda maior página do município de Calcaia. Primeiro é a Metrop News e segundo é o Jornal Calcaia. Terceiro é o Jurema News do Ricardinho. Ricardinho, abraça, Ricardinho, abraça. Ricardinho, tu sabe o que eu comecei no Ricardinho? Foi mesmo. Quem me deu a primeira oportunidade foi o Ricardinho. Ricardinho, Jurema News. Ricardinho, Jurema News, com uma ajuda também do Leandro na Metrop News. E agora uma parceria de irmão, que pensa no cara para brigar é eu e o Otávio. Não é briga, não é discute, mas é que, irmão, quando eu nasci nós estamos mais fechando graças do povo. É, né, que eu deixo limpa no outro. É, o meu bichinho está com o oi inchado, pegou um negócio no oi lá, dizendo ele que é um treinador. Tu acha que foi um tapa da merda? Isso foi um quebrante. É, Regis, obrigado, seja sempre aqui. O estúdio está sempre à sua disposição, de você, do Otávio. Agradeço, cara. Para todo mundo da imprensa, que é nosso, tem negócio de besteira não, viu? Eu queria até te parabenizar aqui pelo belíssimo programa, agradeço pelo convite. Eu peço a vocês que compartilhem Venham conhecer Entre nas redes sociais Do Giro Metropolitano Com o De Silva também O De Silva é um cara totalmente independente Trabalha só com O privado A gente já tinha privado Olha aí, todos os patrocinadores Não ainda é muitos Mas quer assinar Com o Giro Metropolitano e com o Jornal Calcaia É uma parceria que deu certo Cara, obrigado pela oportunidade Que Deus possa te abençoar E a todos que estão nos assistindo O prazer é meu, um excelente restinho Finalzinho de terça-feira E na próxima segunda Estaremos recebendo aqui Meu amigo Elber Vieira Próxima segunda, Elber Vieira E na quarta-feira, Adriano Neguim Um grande abraço a todos Deixa eu deixar o meu último recado aqui Eu quero dizer, gente, pra vocês aí Que Deus, Ele existe O Deus de ontem Lá o Deus de Moisés, de Jacó e de Abraão É o mesmo Deus de hoje Por isso que eu digo Deus é bom e é fiel Mas também é justiça E essa não falha E nada fica Na escuridão Que não venha pra luz do sol Um grande abraço Até a próxima Tamo junto É luz, é calor Que vem do coração Cuidar de cada ser Parece, essa é nossa missão O povo que vive aqui Confia no trabalho pra avançar Pra cantar alto e dizer Eu tenho orgulho do Ceará A gente cuida pra avançar Esse é o Ceará Abraça a nossa gente Isso é muito Ceará Acolher, desenvolver, renovar e trabalhar A gente cuida pra avançar Esse é o Ceará Abraça a nossa gente Isso é muito Ceará Governo do Estado Cuidar das pessoas Avançar o Ceará